Este conteúdo é direcionado a aposentados e pensionistas, aí funcionários públicos, tá bom? O governo prorroga a suspensão da prova de vida para servidores aposentados. A medida está em vigor desde o dia 18 de março e visa preservar grupo de risco diante da pandemia do novo coronavírus. Hoje é 29 de setembro, eu sou Verusa Figueiredo e sejam todos bem-vindos. Servidores federais, aposentados, pensionistas, anistiados, políticos, civis, não precisa fazer a prova de vida anual. O recadastramento até 31 de outubro, o prazo que acabaria amanhã, nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, foi prorrogado por um instrumento normativo publicado nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, portanto ontem, no Diário Oficial da União. Segundo a Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal do Ministério da Economia, o adiantamento teve como objetivo reduzir a possibilidade de contágio dos benefícios pelo novo coronavírus. De acordo com a pasta, a medida foi necessária porque a maioria desses servidores são idosos e integra um grupo de risco. A prova de vida dos servidores federais está suspensa desde o dia 18 de março de 2020, quando iniciou aí essa pandemia. O recadastramento tinha sido suspenso por 120 dias, até no caso, dia 16 de julho. O prazo tinha sido concedido ou estendido para 30 de setembro, portanto amanhã, e foi prorrogado até o dia 31 de outubro. Os beneficiários que, excepcionalmente, tiveram pagamento das aposentadorias e pensões suspensos antes do dia 18 de março, podem pedir o restabelecimento do benefício. Basta acessar o sistema Gestão de Pessoas, CIGEP, e pedir no campo de requerimento o documento restabelecimento dos pagamentos, certo? O servidor receberá um comunicado do deferimento e não do seu requerimento, por e-mail enviado de forma automaticamente pelo CIGEP. A Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal estabelecerá posteriormente um prazo e a forma para realizar a comprovação de vida dos servidores contemplados na suspensão da prova de vida anual, assim como dos que tiveram pagamento recepcionalmente restabelecido por solicitação via requerimento do CIGEP, a partir da confirmação do deferimento, caberá à unidade de gestão de pessoas de cada órgão restabelecer este pagamento, obedecendo o cronograma mensal de cada folha de pagamento dos servidores. Então você que é servidor também, não só aposentados e pensionistas do INSS, mas servidores públicos também está aí prorrogado até o dia 31 de outubro de 2020, a prova de vida de forma presencial, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.